E aí galera, está começando mais um programa top de verdade aqui diretamente da Amaral TV Gente, bora que hoje está bom demais, corre lá para a página do programa Laura Salles For, Salles com dois L's, tá gente? Está rolando live lá para vocês, a gente vai estar curtindo o comentário, manda aí suas coisinhas para os cantores, seu recadinho, pede música A gente vai estar atendendo todos vocês aí, viu? Laura Salles For E no Insta do programa top de verdade, ponto oficial, vamos estar enchendo os stories lá com os cantores, viu? Já tem novidade lá, eu já postei nossa primeira atração lá, quem está acompanhando já sabe o que espera, é coisa boa, viu? Mas vamos curtir, gente, abre a câmera aqui para eu mostrar para vocês Eles vieram na produção, olha o banner deles, ó Veio com tudo, hein rapaz Vou apresentar para vocês, Tom Feroni Opa, Dom, pode vir aqui com a gente Se me chamar eu venho Eita, e... Eita, Laura, tudo bem? Tudo ótimo Tudo ok? Satisfação estar aqui pela primeira vez no seu programa, né? É um prazer recebê-los, hein? Apresenta aí o tecladista para a gente, rapaz Esse aqui é o Ride Teclas Ride Para quem conhece, Ride mata a Moriçoca, viu, gente? Opa! Mas aqui, aqui mata de paixão, de coração, a regação de um teclado aí Rapaz Está solteiro, Ride? Ou está casado? Ah, está casado Está casado Ah, é? Você combinou comigo naquela hora? Eu esqueci Se criaram esperança aí na live Eu esqueci Perderam agora, hein? Eu esqueci Está rolando também live pelo seu canal, Ride? Fala aí para a gente, seu canal, para o pessoal acompanhar também Ah, é? Está sim O meu canal é... É, meu nome é artístico, Ride Teclas Está rolando ali o desmantelho Aí, ó Corre que ele está aqui desde os bastidores, hein? É isso aí Fala um pouquinho da sua carreira para a gente, Dom Laura, é o seguinte Comecei com 14 anos, né? Na música Estou com 35 anos hoje 20, né? 21 anos de estrada Caramba, tem história, hein? Então, a gente já passou, já passei por várias apresentações Nelson Nascimento, a Cássio, o Ferinha da Bahia Então, teve muita coisa, tem muita coisa envolvida aí E aí, dentro do meu trabalho mesmo, são 10 anos agora Como Dom Feronem, envolvendo aí o melhor do Piseiro, né? Caramba, então é Piseiro que a gente vai curtir hoje A gente fica bonito na TV, né? Você vê? É Piseiro Eu cobro o passinho do Piseiro para quem canta Piseiro aqui, hein? Daqui a pouco Olha mesmo Eu quero ver Atiça, atiça, Guta Serena Ó, tamo junto Vamos fazer música? Sim, bora, Dom Vambora Chama O nome dele é Raide Teclas Mata Muriçoca Só que aqui mata É Piseiro Dom Feronem ao vivo, direto de Diadema Zona Sul Pra Só conhece, tá querendo aqui no Programa Top 5 Tchau, tchau Jornaliza lá Que adora a animação Hoje é daquele jeito É do Piseiro, Mabai É assim, ó Vai Eu tô dançando Eu quero uma E a novinha Tô não Vai Eu tô dançando Eu quero um balão mesmo O sol tá maravilhoso Vai Vai Vou levar a poeira Atrás do risco E a novinha Viva 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 a poeira Atrás do risco Eu tô dançando Eu tô dançando Que adora a poeira Vou levar a poeira Atrás do risco Maravilha Eu quero uma Apoeira Atrás do risco Só que eu não quiser Viva Viva Respeita Conheco Dom Ferone É Pede 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 E você é louco, olha Aí Já não sei Eu tenho que morrer Eu tenho que vencer E você é mano, eu quero Eu tenho que morrer Alô, Daniel Mar Eu viagem de você E a galera vem Você não vai regrar Já não pensei Já não pensei Eu tenho que vencer a balança Eu levo a tua doelha Eu não aguento te Eu tenho que morrer Mais de cabeça Eu não aguento te Eu não aguento te Eu não aguento te Eu não aguento te Eu sou eu Eu tô você Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Fá, vem cá, vem cá F sue, Bora, bora Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 A gente tem um show em Ilha Bela Final do ano, graças a Deus Olha, pessoal da região Vamos de música Simbora, quer piseiro? É o cabaré da bolinha, meu Deus É o piseiro Toma Se me chamar eu vou Eu não vou Mas hoje eu vou Por favor Nasceu Nasceu Eu fui no cabaré Vem com que valha Tava com as forças Mais tamanho Tava com as forças No pano tem que se rebolar 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 No pano tem que ir A não foi liberta Vamos lá Se calar Vem cala Para quem não viu a Embalada Dançando Bezerra, vamos juntos, hoje aqui na TV Amaral, vamos fazer o swingado, não vou fazer você virar não, senão os calificadores vão vir, vamos E vamos lá para o quarto, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos E vamos lá para o quarto, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos E vamos juntos, vamos juntos Para o quarto, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos Música Vamos lá Vou levantar a poeira, desce o risco E as novinhas vem chegando Cintura mole é outra coisa Rapaz Vou levantar a poeira, desce o risco E as novinhas Como é que é? É quase que você é mais gostoso Inventa um passinho aí novo 2023 Um passinho 2023 Aqui, posso lá? Vamos imitar ela Vou levantar a poeira, desce o risco Tá tudo ao vivo, né? Aos nem que eu gostei Vamos embora Música 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 Bota a prata Música Eu também estou bem cansado E as pessoas que estão acompanhando sentem a mesma coisa Isso, é legal Foi com palmas calorosas aqui, gente, bom demais Bom, Dom, pra quem quiser continuar e curtindo essa alegria maravilhosa Acompanhar os seus shows Passa suas redes sociais e telefone pra contato pra gente Gente, agora Gente, procura lá no Instagram Dom Feroni Do que tá aqui no O também, ó Galera fica meio procurando Tem aqui Dom Feroni Arroba 35, tá? Instagram Facebook é a mesma coisa também Kawaii também TikTok também Todas as redes, plataformas digitais de divulgação Você vai encontrar a gente lá Dom Feroni, tá? Tá vendo? Kawaii, gente Vocês vão aprender dancinha Porque vocês viram aqui que não falta, viu? Que isso Até o tecladista cantou, rapaz Você canta também? Música Música Vem cá Então me dá um abraço aqui Me dá um abraço gostoso Vem cá Me dá um abraço gostoso Essa é a Adriana Tá respondendo o programa Top de verdade Pra conhecer você Tá nervosa Tá bom Vem cá Obrigado, Adriana Se Deus quiser Piseiro Top de verdade Obrigada, Tom Obrigada, Raid Vocês são top de verdade, viu? Vou acompanhar vocês nas redes sociais com toda certeza Fala aí Fala aí Faz a propaganda, vai Eu só tenho YouTube Meu telefono foi embora, né? Ah, é Desculpa Desculpa Agora é a sua vez Lógico Foi mal Então, minha rede social No momento Tá sendo só o YouTube, né? Tô fazendo algumas coisas lá Gravei um CD Com sete músicas Não autorais Mas Tá indo Então Meu canal é jogo aberto Meu canal é vários conteúdos Aleatórios Não tem a sua música Eu trabalho com tudo um pouco E tá lá Quem quiser me seguir Sei lá Rádio Tec Já pode ver que vai estar lá Meu sloganzinho Um nomezinho lá e tal Mas Brevemente Quero fazer Voltar com meu Instagram TikTok Minhas pontas Tava tudo crescendo Mas infelizmente Eu perdi Devido a alguns Problemas alcoólicos Mas Tá tudo certo Problemas alcoólicos Vocês viram, gente? É, tava bebendo Gasolina do carro Miserável Valeu, gente Obrigado Sucesso, viu? Obrigada Valeu, gente Oi Eu vou chamar o clipe Produção Ó, a produção Esquecendo, gente Obrigada, Raí Sucesso, viu? Bom, gente Vou passar um recadinho Pra vocês, ó Tô até sem fôlego Depois dessa apresentação Rapaz Vou passar um recadinho Pra vocês Você que mora longe Não pode vir presencialmente Aqui ao programa Top de Verdade Você pode estar Mandando seu clipe Pra gente Com uma breve história Aí do seu trabalho Que a gente passa Aí pro pessoal Vamos ver Quem nós vamos Curtir hoje, né? É o clipe Do cantor e compositor Pedro Meirelles Opa, Pedro Agradeço aí Por ter escolhido O programa Top de Verdade Pra mostrar o seu trabalho Viu? Música do Zezé de Camargo E Luciano Quem é ele? Opa Ele mora em Teixeira de Freitas Na Bahia Quero mandar um beijão A todos De Teixeira de Freitas Na Bahia E as redes sociais dele Opa Boa tarde, pessoal Aqui é o cantor Caboio de Forró Pedro Meirelles Caboio de Forró Direto da Bahia Vamos curtir o pedro Vamos curtir o pedro No Instagram No Instagram No Facebook No WhatsApp Lá Manda mensagem Curte minhas lives Lá E no Youtube Também Meus vídeos no Youtube Só procurar Pedro Meirelles Caboio de Forró Vamos cantar essa Quem é ele? Está no pão livre de um passarinho Está no mar da saque Está na brisa do vapor Está na chuva que cai sobre a terra O verde que cobriu a serra No vento e vindo veja Está no ar que vem valendo Está nos olhos da criança Está no sol que brilha Está na luz do dia Ouça do ciclone A madrugada fria Está em minha fé Em minha companhia Está no sol que brilha O calor do verão Um abraço de uma mina Um aperto de mão Semente que brota Do calor do chão Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios, serre, mata e vales Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trava que rima meus versos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Está no mar O amor Curte minhas lives No youtube também Meus vídeos no youtube Só procurar Pedro Meirelles Carvalho de forró Vamos cantar essa Quem é ele? Está no vão livre Música E um passarinho Que vem valendo Está nos olhos da criança Está no sol que brilha Está na luz do dia Força do ciclone A madrugada fria Está em minha fé Em minha companhia Está no sol que brilha O calor do verão Um abraço de uma mina Um aperto de mão Semente que brota do calor Do chão Quem é ele? O dono de todos os mares Dos rios, serre, mata e vales Filho de nosso Senhor Quem é ele? A força maior do universo A trava que rima meus versos Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Para vocês e seguem lá no Instagram No Facebook No WhatsApp lá Manda mensagem Curte minhas lives lá E no Youtube também Meus vídeos no Youtube Só procurar Pedro Meirelles Caboio de forró Vamos cantar essa Quem é ele? Está no voo livre de um passarinho Está na chuva que cai sobre a terra O verde que cobriu a serra O verde que vem No beijo Está na música Do Samê de peça Opa, voltamos aqui, gente, após o clipe do cantor e compositor Pedro Meirelles. Gente, quero mandar um beijo especial a todos de Teixeira de Freitas, na Bahia. Opa, de Teixeira de Freitas, na Bahia, ele mora lá, viu? Um beijão especial aí a todos vocês. E eu fico muito feliz de saber da expansão do programa, saber que chegou aí até vocês, viu? O YouTube dele você encontra como Evangelista Pedro Meirelles. O Facebook como pedromeirelles.com, tá? Procurem lá que vale a pena, ele é top de verdade. Todo sucesso pra você, viu, Pedro? Bom, gente, vou falar aqui pra vocês agora. O programa top de verdade indica cantores ao programa do Ratinho, hein? Então, se você tem interesse, manda mensagem aí no número 011-96591-9599, que eu vou passar todas as informações pra vocês, viu? Bom, agora nós vamos curtir aqui uma atração especial maravilhosa. Vocês vão se surpreender. Gente, igual eu me surpreendi aqui, é a banda. Os Meninos do Forró. Opa, boa tarde, gente. Vou até vir mais pra trás aqui. Boa tarde, Laura Salle, do programa top de verdade, né? É um prazer estar aqui nesse programa muito maravilhoso. O prazer é todo meu receber vocês aqui. Boa tarde, príncipe. Boa tarde. Tudo bem? Qual o nome de vocês? Se apresentem aí pra gente. É o nome meu, é... Joãozinho, né? E José Lucas, né? Eu, é José Lucas, tenho 11 anos e vou tocar teclado aqui pra vocês assistirem. Ai, gente, que coisa linda, que talento. 11 anos, vai tocar teclado, vai cantar também? Vou. Aí, pronto, bom demais. E essa produção, eles vêm com o Vô, tá combinando. Rapaz, eu tô super curiosa pra ver. O microfone dele tá ok, produção? Tá ok. Opa. Isso, presta aí o teclado pra gente, que é o vivo, gente. Acho que é bom. Fala se vocês aí da live não estão curiosos pra escutar esse talento. Bom, gente, quero mandar um beijão especial ao Newton Júnior, que tá acompanhando a gente em Recife. Opa, um beijão aí a todo o pessoal de Recife. E especialmente pro Newton, né? Que tá aí comentando na live. O Manovo Rodrigues comentou. Eita, Lele, isso é muito bom. Só alegria. Só alegria mesmo. Aí, de verdade. Vamos curtir, então? Vamos. Vamos curtir os mesmos do forró. E antes, Lara Salles, né? Falar que ele também é sanfoneiro, né? É sanfoneiro também. Eu ia trazer a sanfona, mas não deu pra trazer, porque o carro quebrou. Tivemos que largar a sanfona para trás. Menino. O ano que vem nós voltamos aqui pra dar um show de sanfona, né? Com toda certeza, mas que sucesso. E nós não podemos esquecer da nossa cidade, onde nós vem, né? O pessoal de Cristalina Goiás, né? Todo Goiás inteiro. Um abração para Cristalina Goiás. Eita, Cristalina Goiás, um beijão aí, especial a cada um de vocês, viu? E o nosso amigo também, Josival dos Teclados, que está lá assistindo na Bahia, que toda vez que vem aqui no seu programa... Josival é aqui de casa já com a gente. Espero que vocês fiquem de casa também. Estou super curiosa pra acompanhar. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Vem embora com os meninos do forró. Vamos que vamos. A barra de nossa autoria, forró e vaquejada. Eita. Vem embora, menino. Vai. Vai. Segura mais um aqui. Opa! Opa! Gente, vamos dar uma paradinha aqui rapidinho. Vamos dar uma paradinha. Rapaz! Chama então, bora! Vem embora com os meninos do forró. Vem embora com os meninos do forró. Segura. Segura. É o menino do forró. É show, papai. Se é na arena, é festa de rodeio. Se é na vaquejada, tem mulher do meio. O meu bolso tem dinheiro, o meu carro tem fumar. É festa, é invenção, é mulher pra todo lado. Avisa a galera, os caminhos estão chegando. É show na vaquejada, a mulherada vai amar. Avisa a galera, os caminhos estão chegando. Tem show na vaquejada, e as caminhos estão amando. Roqueira atrás de dois, mas atrás de mulher. Forró e vaquejada, é isso que nós queremos. Vadeira atrás de dois, mas atrás de mulher. Forró e vaquejada, é isso que nós queremos. Chama, né? É os meninos do forró. Alô, Serra, Pai Lado, Pai Lado, Pai Lado e a Terra, Natal. Segura, pequeninho. Esse aqui é o meu garotinho. É pai e filho. É show, papai. Programa top de verdade. Gente, muito obrigado, obrigada a todos vocês. Muito demais. Com trabalho autoral, hein? Isso aí. Essa música é do nosso primeiro trabalho. É dos meninos do forró, né? Eita, aí que é bom, hein? Vamos chamar mais um piseiro, então? Vamos chamar mais um piseiro aí, né? E agradecer também o prefeito de Cristalina, Daniel Vaz, né? Nosso amigo vereador Jean Stark, o João dos Celulares e toda a Cristalina inteira. Porque se eu for falar em todo mundo, os meninos não apresentam, né? Os próximos, né? Pronto, se esquecer de alguém, apanha. Aí é difícil, rapaz. A gente vai tocar uma moda aqui, um piseiro, né? Que tá na mídia aí, né? Do Marquinhos Sensação, né? Eita! Olha! Vamos que vamos, então? É isso aí. Deixa cair, pequenininho. Vai! Simbora! Você tá achando que eu sou chiclete Mas siga agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô invertendo a situação Quem mandou escolher, afarra o paredão Depois chega e prepara o seu coração Depois se prepara que hoje a noite Eu vou polêmico voltar para Elmã Ser rivaíbeu pra chocar, vai ligar Você rivaíbeu pra chocar, vai ligar Vai! Simbora! Vai! Se prepara que hoje a noite Eu vou polêmico voltar para Elmã Ser rivaíbeu pra chocar, vai ligar Ser rivaíbeu pra chocar, vai ligar Vai, Silvia, é o vinho do forró, é paizinho, é show, papai. Silvia. Você tá achando que eu sou chiclete, mas chega agora e depois esquece. Eu não me mereci, mas o jogo virou, que eu já estou a situação. Quem não escolheu, a palma é então. Silvia. Eu vou chegar a ganhar no seu coração. Pois se prepara que hoje à noite eu vou, que eu vou botar a barriga. Se vai beber, vai jogar barriga. Segura. Se vai beber, vai jogar barriga. Pois se prepara que hoje à noite eu vou, que eu vou botar a barriga. Se vai beber, vai jogar barriga. Se vai beber, vai jogar barriga. Simbora aí, ó. É o vivo? Na gama Top de Verdade. Vem, gente. O que é que é Top de Verdade mesmo, hein? É show, papai. Que maravilha, viu? Muito prazer estar aqui nesse programa maravilhoso. A gente vem lá de Cristalina, Goiás. Ei, tia menina, mas foi bom demais estar aqui com você, Lara, apresentando essa benção de Deus, né, que é o meu garotinho. Rapaz, que sucesso, que mãozinha é essa? Opa, até travou, gente. Que mãozinha é essa, rapaz? E que voz, você viu? Você viu, né? Ele toca a sanfona, viu? Você queria ver ele tocar a sanfona. Mas na próxima, ano que vem, nós estaremos aqui e traz a sanfona, se Deus quiser, né? Com toda certeza, não. Vocês arrasaram demais, surpreendeu, hein? Que vozeram, gente. Muito obrigado, viu, Lara? E eu não posso esquecer também de agradecer a minha cunhada, Luzia Pereira, meu irmão Damião, né, lá de Santa Mara, né? E toda a galera que ajudou a nós chegar até aqui, né? A gente só tem a agradecer e a você também. Eu que agradeço a presença aí de cada um de vocês. Manda beijo especial aí para essas princesas que estão gravando. É, mandar um abração especial, né? Para toda a galera aqui que está presente no estudo, para vocês que estão gravando. A menina que veio comigo, como é o nome dela mesmo? Jaína. Isso, essa aí, eu vou te falar a verdade de você. Essa aí também deu uma força grande por trazer nós até aqui, né? Tá vendo? Gente, eu agradeço muito a presença de vocês, viu? Arrasaram demais. Passa as redes sociais e telefone para contato para a gente. Isso, ó. O telefone para contato é 61, né? Que é de Brasília, né? Nós moramos na região de Brasília. Cristalina Goiás, 61 é 99830 8387. E o Instagram... O meu Instagram é José Lucas. Só pesquisar meu nome lá, José Lucas. Já aparece. E o YouTube é os meninos do forró José Lucas. É. Isso aí, hein? José Lucas, você quer mandar beijo para alguém? Fala aí para a gente. Vou mandar beijo para minha mãe que está lá assistindo nossa... Como é que fala? Fala, o show ao vivo aqui na TV Amaral. Muito obrigada, ela. Isso. Coisa linda. Arrasaram demais. Sucesso. E até a próxima, viu? Até a próxima. Se Deus quiser, o ano que vem nós está aqui. Se Deus quiser, eu vou cobrar a sanfona, hein? Tchau, gente. Tchau, príncipe. Tchau, tchau. Pode vir por aqui, ó. Gente, arrasaram. Que isso. Foi maravilhoso. Bom, gente. Quero agradecer aí a cada um que está curtindo, comentando aí na live. Vocês são top de verdade. Vou passar mais um recadinho aqui para vocês. Opa, você que mora longe e não consegue vir presencialmente aqui ao programa top de verdade, você pode mandar o seu clipe para a gente, viu? Manda aí no número 011-96591-9599, que a gente vai estar respondendo cada um de vocês e para todos os detalhes, viu? Bom, produção, vou trocar aqui o microfone, porque está dando uma travada, tá? Pronto, troquei. Pode vir pegar aqui, produção, ó. Microfone, obrigada. Bom, gente, e é isso aí. A gente transmite os clipes para vocês, então não deixem de estar aqui juntinho com a gente, viu? E eu vejo muita gente perguntando na live, Laura, como eu faço para participar? Gente, nesse número também. Ou na página do programa Laura Salles Flor, o Salles com dois L's, tá, gente? Procura lá, que a gente está passando tudo certinho. E curte, comenta aí na live, que eu vou mandar um beijo especial aí para cada um de vocês, viu? Vocês viram que o programa hoje foi especial de piseiro, praticamente, né, gente? Chamaram no piseiro. Mas agora a gente vai vir com mais uma atração especial aqui no Top de Verdade. Ele já é de casa com a gente, ele vem todo estiloso, né? Vamos curtir agora. Pode chamar a produção. É o cantor Daniel Mar. Venha, Daniel. Oi! É um prazer, é todo meu estar no seu programa hoje. O prazer é meu recebê-lo. Tudo bem, Daniel? Graças a Deus, tudo bem. Já estou quase 100% de saúde. Olha! Daqui a pouco eu vou começar a voar esse Brasil, estou fazendo um show também, graças a Deus, né? Com toda certeza. E dei muito a você também, que divulgar esse Daniel para todo o Brasil, entendeu? Com toda certeza. E a gente está sempre fazendo oração aí para você voltar cada vez melhor, viu, Daniel? O que é que você vai cantar para a gente hoje, Daniel? Eu vou cantar duas músicas românticas lindas para esse Brasil, todos os fãs do Brasil, para o Brasil inteiro, principalmente para você. Eita, depois da chuva de piseiro a gente vai ouvir um apaixonado? Exatamente, é. Vamos que vamos, Daniel? Vai calmar um pouquinho. Eita, calma aí, que a produção falou para eu dar uma enroladinha aqui, então bora conversar. Daniel, eu vejo que você vem aqui toda vez todo estiloso, alguém te ajuda a compor os looks? Eu sempre fui assim, sabe? Sempre fui, né? Rapaz! Eu gosto de me apresentar bem, assim, porque, sei lá, é meu jeito, não adianta. Mas ninguém te ajuda, então, você é seu próprio estilista. Exatamente, eu mesmo. Pronto, dá uma voltinha aí para o pessoal de casa. Eu tenho mais de 35 roupas de bailarinas, que eu trabalhava com muita bailarina, tenho 35 conjuntos de bailarinas, tem. Caraca! Cada conjunto lindo. Caraca, Daniel, arrasa muito, né? Então vamos curtir agora? Então vamos lá. Apaixona aí o pessoal da live, Daniel! Vou deixar o Brasil apaixonado. Tenho vontade de te beijar Tenho vontade de te abraçar Quando te vejo Eu enlouqueço Fico sem jeito Não consigo falar Há muito tempo que estou Pra lhe falar Tenho em mim muito amor Para lhe dar E nesse tema de amor Talvez você possa entender Quem me dera se o seu coração Tivesse amor pra me dar Talvez até sentiria Coragem pra dizer Coragem pra dizer Que te amo Ai, ai, ai Que te amo Ai, ai Que te amo Ai, ai, ai Tenho vontade de te beijar Tenho vontade de te abraçar Quando te beijar Quando te beijo E nesse tema de amor E nesse tema de amor Pitbull é Somồng a pespira E esse tema de amor Até ver Tve dificuldade E nesse tema de amor Oi, oi, para Daniel com mais música, simbora Eu te daria tudo se eu fosse dono do seu coração Você não pode imaginar o quanto eu te amo, troco de paixão Mas nem todo é como a gente pensa, nem todo é como a gente quer E seu pensamento neste momento não está em mim Muitas vezes já sonhei contigo, você do meu lado, beijando, falando de amor Mas quando eu acordei, foi então que eu vi, era um sonho amar Quem dera, se tudo fosse verdade, o sonho, realidade Eu seria muito feliz Mas nem todo é como a gente pensa, nem todo é como a gente quer E seu pensamento neste momento não está em mim Mas nem todo é como a gente pensa, nem todo é como a gente quer E seu pensamento neste momento não está em mim Eu muitas vezes já sonhei contigo, você do meu lado, beijando, falando de amor Mas quando eu acordei, foi então que eu vi, era um sonho amar Quem dera, se tudo fosse verdade, quem dera, se tudo fosse verdade, o sonho, realidade Eu seria muito feliz Mas nem todo é como a gente quer Mas nem todo é como a gente pensa, nem todo é como a gente quer E seu pensamento neste momento não está em mim Mas nem todo é como a gente quer E seu pensamento neste momento não está em mim Demais Opa, top de verdade, Daniel Mara arrasou aqui com a gente Esse é para eu deixar a mulherada tudo apaixonada E está aí na live, confirma aí gente, se ficou que eu tenho certeza, viu Bom Daniel, parabéns pelo trabalho, você arrasa muito Fala o nome das músicas que você cantou para a gente A música do meu Deus é Sonho Impossível E a outra é Tema de Amor, que é uma música linda de minha composição As duas são de sua composição? Todas as músicas do meu CD é tudo minha Só tem umas seis músicas que não é minha Rapaz Então investe no autoral, né Daniel? É, entrei mais de cem músicas que eu tenho prontas para gravar o sétimo CD Isso aí, então se você não quer perder nada, nem novidades sobre o sétimo CD do Daniel Que vai sair para vocês, corre lá para as redes sociais dele Daniel, passa suas redes sociais e telefone para contato com a gente É fácil, é só ligar ali, né Daniel Mara, né? Liga ali, é 3935-2838, é o telefone normal Ou se não, o WhatsApp é o 948-639-448 Aí vocês podem ligar, vai ter aquele show lindo do Daniel Mara também, né? Então, e outra coisa também bonita Eu quero desejar para você, Laura, para sua mãe Para toda a direção da TV Amoral Um Feliz Natal cheio de amor, né? E saúde e tudo E para todos os meus fãs do Brasil inteiro Feliz Natal para vocês todos Eu amo vocês todos Muito obrigada, Daniel A gente deseja tudo em dobro para você, viu? Falou! Tchau, tchau! Sucesso, obrigada, viu? Daniel Mara arrasou, gente, aqui juntinho com vocês E depois de uma chuva de piseiro Ele chegou aqui para deixar um clima apaixonado E nesse clima nós vamos encerrando mais um programa top de verdade Quero agradecer aí a cada um que comentou na live Amorzinho lindo, teu e o meu Fiz a moda antiga uma carta de amor E mesmo não sinto um computador Ovinhando cada frase, musicando o teu E mesmo não sinto um jeitinho bem particular